Jesus Cristo Primeiro, Ele é Deus É o Filho de Deus E é um com Deus e com o Espírito Santo Segundo, Ele está vivo É real e verdadeiro Terceiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele Ele é o caminho Eu sei que você mora em uma casa Se você mora realmente em uma casa, você é privilegiado por isso E eu sei que para chegar nessa casa Você percorre um caminho que você tem intimidade com Ele Você conhece por fazê-lo muitas vezes Eu quero te dizer algo Para você chegar ao céu, você precisa conhecer uma pessoa O nome dele é Jesus Cristo O nome da primeira rua desse caminho se chama Arrependimento E aqueles que o conhecem se arrependem de uma vida afastada dele E começa a segui-lo Ele é a verdade A única forma de se descobrir aquilo que é uma mentira, uma farsa É descobrindo a verdade Diante de tantas mentiras que são oferecidas para nós Hoje em dia Nós somos facilmente enganados Mas quando nós conhecemos Cristo, a pessoa da verdade Nós andamos em um caminho de vida E vida em abundância Ele é a vida E se você quiser provar uma verdadeira vida Você precisa conhecer uma pessoa Chamada Cristo A minha vida foi transformada por Ele Você não me conhece, mas o Senhor me conhece intimamente E eu sei que Ele te conhece profundamente Ele te ama Ele nos ama E foi por isso que Ele morreu naquela cruz E talvez você possa achar algo impossível segui-lo Porque é um padrão muito alto Mas Ele é a pessoa mais interessada Em te fazer feliz E alcançar o céu Ele te ama E deu sua vida Naquela cruz Por mim e por você Ele é o caminho A verdade E a vida Nós não estamos propondo uma religião A palavra religião significa Ser religado Religar quem? Religar um homem a Deus Por isso não é uma religião católica, evangélica, budista Ou até mesmo islâmica Que nos religa a Deus A única pessoa capaz de nos religar a Deus É Jesus Cristo Por isso Eu entendo que a minha religião é Cristo Ele vive, é real E nos ama Que Deus te abençoe Você quer conhecê-lo? Você quer andar com Ele? Uma das definições de Deus é Eu sou o que sou Foi isso que Ele respondeu para Moisés Quando foi interrogado a respeito de quem Ele era Ao mesmo tempo que não representa nada Representa tudo essa resposta Quando você passa a conhecer Cristo Você entende o que significa eu sou Ele é o pão da vida Ele é a água da vida Ele é o bom pastor Ele é o caminho, a verdade e a vida Ele é o princípio e o fim Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores Você quer que essa resposta tenha significado para você? Eu sou Isso te significa algo? Conheça-Ele Reconheçam o seu dia a dia E sua vida será transformada Muito obrigado Feliz Você não Miaus Fui 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 Legenda Adriana Zanotto